Rau, que dia que é hoje? Domingo? É, e domingo ia ser o que? Ficar em casa Isso, mas era também um dia especial de... De ganhar o ovo da Páscoa? É, hoje é Páscoa, a gente tem que procurar se a coelha apareceu Eu não sei, coelho O coelho bota o ovo? Bota Igual galinha? Uhum, uhum Então vamos procurar? Vamos Vamos, guarda esse alho aí Pode deixar o alho aí pra mamãe Vamos procurar, vê se tá aí embaixo do lençol Embaixo do lençol? Pergunta pro Chiquinho Cadê o Chiquinho? Chiquinho, Chiquinho Chiquinho tava aí, não tava? Não Não tá mais não? Não, eu não sei Será que ele vai botar o ovo? Não É um coelho de verdade Então vamos procurar, vamos procurar pegadas de coelho Vamos ver se tem pegadas de coelho na casa Aqui na sala tem? Não Vamos lá no seu quarto Tá falejando pegadas de coelho? Onde essas pegadas vão? Filho Abre aí pra ver O que é isso? Chiquinho Chiquinho E o que mais? Ovos! Oba! Essas ovos! Olha, três ovos Um pra cada Dois ovos! Dois ovos! Dois ovos! Tem mais? Agora só tem para o neném Isso, deve ser da mamãe Isso aí é da Mime Mostra pra ela Eba! Mas são três papai É da família É da família Eba! Feliz Páscoa! Eba! Cadê o Chiquinho? Mostra o Chiquinho Fala obrigado Chiquinho Obrigado Chiquinho Fala Fala